Fala aí sobreventes, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Ark Survive Evolved Pessoal, mais um vídeo onde eu vou mostrar aqui como se sobrevive no Ark Na verdade não existe, como eu falei pra vocês no outro vídeo, no vídeo do The Alad Que o feedback foi muito bom por sinal e por isso eu resolvi fazer esse Não existe uma maneira certa de você sobreviver, existem diversas maneiras, na verdade Estilos de jogos, jogatinas, melhor dizendo, onde a pessoa pode se dar bem e prosperar no Ark Então não é uma regra isso que eu vou fazer, mas vocês podem pegar algumas dicas aqui do que eu for mostrar E é claro, desenvolver a jogatina de vocês Então o mais importante no final das contas não é a maneira com que sobrevive Mas a maneira com que você se diverte com o jogo Bom, então é o seguinte, eu, o William, na maioria das vezes as pessoas costumam spawnar na Viking Bay Mas na Viking Bay tem Tiranossauro Rex Alpha, tem Tigre e Dente de Sabre, tem Iktornis que é chato Pega Umastaxi que é chato, comp Eu desisto da Viking Bay, por mais que apareça aqui que é recomendado E também não costumo spawnar na Jungle Apesar que é um bom lugar, mas eu gosto de spawnar aqui na Highlands E Então vamos criar um personagem aqui, spawnar na Highlands E pessoal, vamos ver o que nos aguarda aqui Esse é um local muito interessante E já de prima eu vou falar pra vocês aqui Que ao meu ver o Ragnarok é o mapa mais fácil que nós temos É, eu acho Ragnarok o mapa mais fácil que nós temos Eu acho que eu vou ter que alterar aqui o brilho Só um momento pessoal Prontinho pessoal, já alterei o brilho aqui E é o seguinte, pra mim o Ragnarok ele é sem dúvida o mapa mais fácil Por quê? Porque no início do jogo É... nós precisamos chegar na madeira, é claro E sair socando ela esmorrando pra coletar Aí ó, vocês estão vendo um pouquinho de madeira, um pouquinho de palha E ok, né, é assim que nós iniciamos o jogo Mas o Ragnarok, ele nos traz a opção De coletar esses troncos que ficam no chão Galhos, às vezes tem uma... Parece até uma folha de palmeira que fica no chão Que ela é um pouco mais seca e te dá palha Então no caso eu tô coletando esses galhos pessoal E já tô coletando a madeira sem te ficar, né Precisa ficar esmorrando aqui É... esse pedaço de tronco aqui no chão É... eu costumo spawnar aqui na Highland Z É... não é só por conta disso também É claro que nós temos o mar aqui Já dá pra tomar água E mais uma vez, uma outra dica que eu dei no outro vídeo E agora eu vou repassar essa dica aqui pra você que não lembra Não corra! Não corra! Porque se você correr Você vai perder sua estamina preciosa Você vai ficar com fome mais rápido Com sede mais rápido Vocês podem ver que eu estou com frio Mas é claro que é porque eu estou sem roupa Afinal de contas já é quase uma da tarde Aqui na Bay of Hope Na Baia da Esperança E é o seguinte Eu vou coletar tudo que eu posso Mas eu não vou ficar por aqui E eu não vou estabelecer a minha base aqui Muita gente Vocês vão ver isso nos servidores oficiais Ou até outros servidores Na maioria dos servidores A galera gosta de fazer aqui na Highlands É... a sua base Porque a Highlands tem algo muito interessante Não apenas por ser um lugar onde não tem árvores É um lugar onde é plano E fica próximo da Redwood Onde a pessoa pode pegar seiva Pode pegar madeira em abundância Graças aos... As sequoias lá Que realmente dão muita madeira Mas... Graças ao negócio que estaria aqui Eu não estou vendo Geralmente aqui Bem aqui onde eu estou pisando É spawn de cenoura Mas não tem problema Ah não, olha só Cenouras Pronto Então... Geralmente o pessoal gosta desse lugar Por conta do spawn de cenoura Eu acabei não pegando muita cenoura Peguei apenas uma Mas logo logo vai spawnar Vou jogar tudo fora aqui Pelo menos as skins Pronto E já vou passar de nível aqui Eu vou passar de nível em estamina Porque talvez eu precise correr um bocado Ah... Eu vou começar a fazendo aqui Deixa eu ver... Tantantantantan Vou começar a fazer na lança Eu poderia começar a fazer na fogueira Mas a fogueira vai ser consequência também Aqui não faz muita diferença Então eu já posso fazer aqui A primeira picareta Graças a palha e a madeira Que estavam praticamente no chão E agora Vocês perceberam que Eu só quebrei dois troncos com a mão Agora o resto eu já posso coletar Toda a palha necessária Eu já posso coletar com a picareta E ir pegando os troncos do chão Então realmente vai ser bem tranquilo E agora eu já vou fabricar a lança Porque aqui não tem lugar Muita coisa pra caçar A não ser os dodôs E às vezes os listrossauros Que aparecem Eu não costumo caçar carbonemes E lá em cima Pessoal Além desse lugar Apesar desse lugar Ser um lugar bom Né? Por conta da Da quantidade de recursos Em termos de cenoura, batata Ele é um lugar plano É um lugar onde spawna Algumas criaturas muito perigosas Como por exemplo Giganotossauro e Alossauro Lá em cima Há muitos Giganotossauros Pelo menos dois pontos de spawna Highlands Onde tem Giganotossauro Tem vários pontos de spawna de Alossauro Além do mais Alguém que pode estar em fuga Da ravina das Wyverns E de vez em quando Paira uma Wyvern sobre esse lugar Então ele é um pouco perigoso Mas como eu falei Ele é tão Ele tem Como é que se diz Eu esqueci a palavra Ele é tão promissor Lembrei Essa palavra Ele é tão promissor Por ter cavalos Por ter ovelhas O que faz Aqui desse lugar Muito rico É por conta também Do spawn Abundante das ovelhas Você tem muita ovelha E você pode pegar Couro peludo Você pode pegar Carne De cordeiro Que são recursos Mais raros E fora isso Como eu falei Cenoura Tem um lugar Tem bastante metal Por aqui Tem até um lugar Uma caverna Onde tem cristal Então realmente É um lugar promissor Mas por um lugar Ser tão promissor Assim ele tem que ter Os seus contras Para equilibrar Então por isso É spawn De um giganotossauro E alossauro E por isso Muitas vezes As pessoas Preferem Sair do lugar Principalmente Quem está em servidor PVP Não vai fazer uma base Logo de início Ela faz uma base Em outro lugar Para depois Estabelecer aqui Bom Eu vou coletar as coisas Pessoal Vou fazer a lança E já já eu volto Bom pessoal É o seguinte Eu acabei de demolir Duas pedras E também eu tirei A maioria dos troncos Tem outro tronco ali Eu ainda estou Leve o suficiente Para poder andar Mas olha só Já peguei 100 de palha Aqui 100 de madeira 64 de pedra E eu passei já O nível Só nessa brincadeira Então é o seguinte Eu vou fabricar Uma tocha Porque aqui Já no final da tarde Já começa a ficar Mais frio Então eu já vou Fabricar aqui Uma tocha Vou colocar ela Bem Vou colocar ela no 3 Que geralmente Eu uso no 3 E agora Vou passar De nível Não Eu preciso de fibra Ok Eu esqueci da fibra Vamos lá Prontinho pessoal Eu já peguei Algumas fibras Aqui peguei 25 de fibra Dá para fazer Duas dessas E eu já passei Dois níveis Então eu estou fazendo Duas lanças Aqui que vão ser Para as primeiras caças Para os primeiros Dodôs que eu vou Acabar pegando Eu estou começando A ficar com fome Em momento algum Eu corri Eu vou jogar Narco Berry E Steam Berry Fora Que não vai ser necessário Para mim Nem para domesticar animal E vocês vão entender O porquê Eu vou começar A passar também Agora em peso Para eu poder Carregar mais coisa Vou liberar a fogueira E vou já liberar A minha roupa Não vou liberar Deixa eu ver Não Eu acho que eu posso Liberar isso aqui Deixa eu pensar Não Eu vou liberar O guarda volume Vou liberar o guarda volume Para mim vai ser Mais interessante O guarda volume Agora Bom Então já tenho Algumas coisas liberadas Eu posso Já fabricar A minha fogueira Eu vou fabricar Para liberar Um pouquinho Só de peso Para mim Vamos lá Beleza Ok E agora Eu vou começar A fazer a minha roupa Pessoal Fazer minha roupa E já já Eu vou começar A caçar também Bom pessoal Mais uma vez Já limpei o lugar Aqui Ainda tem algumas Alguns arbustos Para eu coletar Mas eu acho Que já não há Mais tanta necessidade Eu limpei aqui Pelo menos Essa costa aqui Onde tinha Alguns arbustos Eu já limpei Vou pegar esse aqui E eu acho Que ele já é O suficiente Para fabricar As roupas Vamos lá Então eu posso Fabricar essa Posso fabricar essa E vou fabricar Essa aqui também E olha só Eu já posso Fabricar Os guarda volumes Olha só Que bacana Então Eu acho Que eu vou fabricar Na verdade Olha rapaz Eu vou fabricar Um sei lá Uns Uns cinco aqui Cara Vou fabricar uns cinco De lanças E depois Já fabrico Esse aqui também Olha Já posso fazer fogueira Fazer logo duas Olha só Então em pouco tempo Pessoal Já consegui aqui Deixa eu ver Já são cinco da tarde O jogo Quando ele começa Eu não sei se vocês perceberam Mas ele começa Às onze e quarenta Não começa Às sete horas Como no The Island Então ele começa já Próximo ao meio dia Então Não passou muito tempo Desde que a gente Chegou aqui E olha só Já estou passando De nível E o que importa É realmente passar isso Porque aqui O ponto de interesse Aqui é Atingirmos o nível Dez novamente Atingirmos o nível Dez novamente Então Já estou com a minha lança Deixa eu só dar uma olhada Aqui no nível Que eu posso passar E é claro Que eu vou Colocar aqui em peso Para que eu possa Levar mais coisas Deixa eu ver se tem Alguma coisa interessante Para colocarmos Tem o saco de dormir Para fazer Temos a bota de pano Também E já deu Ok Então vamos começar Caçando os dodôs Buddy Hello Nossa eu sou muito cego Atenção Não acertei Nossa foi uma só Na moral foi uma só Então Aqui eu acho Que tem outros dodôs Então aqui já vai Ah é um lote Bom Aqui eu já vou pegar Um pouquinho de couro Eu estou pegando Pelo couro Pessoal Não tanto pela carne Crua Eu sei que carne Vai acabar vindo Uma hora ou outra Vamos lá Mais um dodôzinho Deixa eu chegar perto Porque senão Eu não consigo acertar Sou muito cegueta Na moral Sou muito cegueta mesmo Vamos lá Aqui só deu carne Não é bom Não é bom Não é bom é né Mas também não é tão bom Porque eu não vou ficar Correndo pra Eita nóis Ficou nele Nossa falei que eu sou cego Toma Rapaz do céu Ainda bem que eu consegui Tá Peguei todas as lanças Que eu tinha Já peguei de volta E Peguei só mais um pouquinho De carne Fala sério Isso não é o suficiente Então eu vou ver Se tem mais dodô pra lá E já já Pessoal Tá escurecendo Nós vamos Para o primeiro lugar Onde eu vou passar a noite Uma coisa interessante Antes de mais nada Tem um dodô ali Já já eu pego Mas uma outra dica Muito legal Essas flores aqui Também spawnam Aqui na Highlands Não só aqui embaixo Nessa praia Mas lá em cima Também em toda a região Spawnam essas flores roxas Essas flores roxas Dão isso aqui Vocês acabaram de ver Seda E a seda é muito importante Para fazer a tenda A tenda é muito legal fazer Eu aconselho Eu faço Inclusive vou ver Se eu consigo fazer Uma tenda Depois Mas é importante Também Para quem vai Para o deserto Para já fazer Roupa do deserto Também Então é bem Bacana mesmo Certo pessoal Bom Vamos continuar Bom pessoal Estamos subindo Aqui o farol Agora são exatamente 10 praz Agora 9 praz Aqui na Honor Ridge No Cume da Honra Traduzindo Seria esse o nome Cume da Honra E é o seguinte Geralmente Quando eu subo aqui Já é de noite Já é Sério Escuro Eu tenho que vir aqui De tocha Mas eu faço isso Porque eu conheço o lugar Então Quando Vocês vierem aqui Pela primeira vez Subam antes Subam de dia Porque como eu falei Essa região pode ter Alossauro Ali Eu dei uma olhada Não tem Alossauro Não tem Gigantossauro Mas pode ser que tenha Então Venha de dia Só pra você ver Né Na sua primeira instância Se tá tudo certo Se você pode subir E olha só Aqui próximo do farol Nós temos isso aqui Batata 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 E temos esse Até acho que isso aqui É um easter egg Porque sério Ela sempre tá aqui Essa pedra Vou até tirar Olha só Vocês viram Tem um negócio aqui Deixa eu pegar tudo aqui Pera aí Olha só Olha Parece que é um easter egg Parece que é um easter egg Acho que nunca reparei Nesse negócio aqui Mas é muito legal Já já vai spawnar Essas pedras vão spawnar De novo Elas vão spawnar Nesse mesmo formato É muito bacana Bom Peguei aqui mais batata Então vocês podem ver Que aqui a abundância De recursos é grande Como eu falei pra vocês É 8 horas da noite Tá de dia ainda Mas eu já estou com frio E eu não coloquei a roupa A culpa é toda minha Eu vou colocar um pouquinho Mais de peso É claro O peso nunca faz mal A ninguém E agora Eu vou fazer Um machado E o odre Perfeito Maravilha Então eu já liberei Tudo que eu Queria liberar E eu vou começar A colocar Algumas coisas aqui Eu não tô conseguindo Por quê? Por quê? Uai Não tô conseguindo Colocar Agora sim Perfeito Eu não sei Por que eu não tava Conseguindo antes Fabricar esse aqui Fabricar esse aqui E eu quase pude Fabricar o odre Eu vou aproveitar Eu vou fabricar o machado E bora lá pessoal Bora lá Já dá pra colocar Tudo aqui Deixa eu colocar rapidinho Vocês podem ver Que eu peguei seda Daquelas flores roxas E também acabei pegando A planta Y A semente da planta Y E eu vou te falar Que foi uma sorte Porque é um pouco Raro de encontrar Então não teme assim Se vocês não estiverem Encontrando Sabe? Realmente é um pouco Difícil de encontrar Aqui dentro do farol Eu gosto de ficar Primeiro porque Assim é o lugar Que já tá feito A gente pode se aquecer Ficar aqui dentro E se proteger Alossauro não vai entrar aqui Nem Giganotossauro Entra aqui É claro que Nada impede do Alossauro Colocar a cabeça aqui dentro Bugar a cabeça aqui dentro E o Giga também Mas você pode subir Até o final Lá do farol E ficar protegido Mas o grande X aqui Pessoal É que nenhum deles Pra ser sincero Sobem até aqui Ó Tem cavalo ali Será que é o unicórnio? Eu não sei Eu não sei É que eu sou meio cegueta Não consigo ver se tem chifre Mas É Aqui não tem spawn de raptor Então vocês podem ficar tranquilos Que nem o Alossauro Giganotossauro Vai perder tempo subindo aqui Então aqui realmente É um lugar seguro Pra vocês ficarem Certo? Então aqui também Tem alguns pontos Onde você pode colocar O caixote Olha só que legal Você põe esse caixote Isso aqui eu vou pôr pra cá E você pode colocar As fogueiras aqui também É claro Pra você se aquecer Eu acho que tem só mais um ponto Aqui pra colocar Vamos ver Aqui Pronto Maravilha Maravilha E Bora colocar as carnes Pra assar pessoal Bom pessoal É o seguinte Tenho aqui 16 carnes cozidas Agora E agora Eu vou passar Essa aqui pra cá Meu Deus Que dificuldade Pronto Maravilha Agora sobrou espaço É tudo toque Da minha parte Então eu tenho 17 carnes cozidas E é o seguinte Agora são Meia noite e meia Estamos entrando logo logo Pro segundo Pras primeiras 24 horas do jogo Já estamos no segundo dia E eu vou caçar agora Se você não sabe Os spawns As coisas aqui Os animais Como enfrentar Se você tem receio Cara Não vai Fica Espera amanhecer É melhor Eu costumo fazer assim Apertar tab Escrever gama 4 E já era Perde um pouco Da imersão Não é um código Viu pessoal Diversos jogos Você consegue alterar A gama De lugar Pra poder enxergar Então Aqui realmente Eu baixei um pouco A escuridão do jogo Deixei o jogo Bem mais claro Pra eu poder Tá visualizando E caçando a noite Muitas pessoas fazem isso E é o seguinte Inclusive eu posso ver Praticamente posso ver Normal Sem tocha Eu tô com muito frio Tá fazendo muito frio Aqui onde eu estou Apesar disso Eu estou com a roupa completa Eu deixei a maioria Das minhas coisas lá Como vocês podem ver Pessoal Aqui tem abundância Em metal Olha só Metal aqui 100% metal Essas pedras E eu vou em direção ali Porque agora Eu vou procurar ovelhas Pessoal Ah Will Mas você já vai pegar Carne Carne nobre De ovelha Carne cordeira Não Eu não vou pegar Pra isso Pessoal Eu vou pegar E vou descartar Tanto a carne nobre Como o couro peludo Pois é Eu vou literalmente Matar as ovelhas Porque elas dão Muita experiência Elas dão uma experiência Muito interessante O grande X da questão É que eu vou ficar Muito atento aqui Por conta Da quantidade De Como eu falei De alossauros aqui Que podem Me surpreender Se eu tivesse Algum giga Aqui Eu já teria visto Porque geralmente O giganotossauro Um dos pontos De spawn É bem aqui Onde nós estamos Deixa eu ver Tá fazendo Um grau Aqui na Lower Highlands E eu vou ser sincero Eu não sei o que tem Depois dessa montanha Eu não vi Então Nós vamos conferir juntos Aqui o que tem Depois dessa montanha O que pode ser Algo muito perigoso Porque a gente Olhando ali de cima A gente viu Só o que tinha Aqui embaixo Aqui em cima A gente não sabe Pode ter três Alossauros aqui Me esperando E agora A hora é agora Vamos ver Ali nada E aqui nada Olha só Cara Que sorte Bom É realmente Não tem nada Deixa eu dar uma olhada Pra cá Porque as vezes Quando você entra Ali naquela Na Aqui não tem nada Também Porque geralmente Fica alossauro Escondido ali Bom Então é o seguinte É Chegamos Aqui Em um dos pontos De interesse Um dos melhores Pontos de interesse É Aqui nessa região Infelizmente Algumas pessoas Gostam de manipular Esse lugar Ela não tenha O citocol Sabe De De deixar O spawn Pros outros Que nem por exemplo Eu e o Yoshi Quando nós fizemos A base A nossa base Aqui A gente Simplesmente Deixou em aberto O lugar aqui Então As vezes Chegava Uma pessoa Ô vizinho Posso pegar Aqui a cenoura Posso pegar A batata Fica à vontade Entendeu Então aqui Realmente é na camaradagem Só que infelizmente Eu sei que existem Pessoas que agem De má fé E vocês podem ver Que eu estou pegando Apenas a cenoura Na verdade O que eu mais quero Aqui é pegar Só a cenoura Eu não preciso pegar Batata Porque eu tenho Carne à vontade Mas eu não vou Ficar aqui não Porque eu estou Com um ponto cego Aqui terrível Cara O meu foco É ir lá Para aquele lado Lá Mas eu tenho Que tomar cuidado Realmente com Alossauros Pode ter Alossauro Por todo lugar Eu estou pegando Cenoura Porque quando Chegarmos no nível 10 Nós vamos domesticar O cavalo E aí É que vamos Finalizar Todo esse processo Aqui De iniciação Aqui No Ragnarok Olha lá Pessoal Acabei de achar Um giganotossauro Eu ia mostrar Para vocês Que aqui Tem outro ponto De interesse Muito bacana Mas eu creio Que todos vocês Conhecem Que é aqui Dentro dessa caverna Dentro daquela caverna Ali Se a gente Entrar abaixado A gente acha Um monte de cristal Tem um monte de cristal Ali Acabei tacando Minha tocha no chão Não sei porquê Para quem não sabe Como taca a tocha Apertando aqui O clique direito Taca a tocha no chão Eita Nossa Que coisa boa Meu Deus Peguei o negócio errado Bom Então Olha só Que nós temos ali Pessoal Um rebanho Inteiro de ovelhas Deixa eu ver Se não tem alossauro Por perto Não Não tem E então É Esse é mais um dos motivos Pelo qual esse lugar É abençoado Por Deus Apesar de ter Giganotossauro e alossauro Então nós vamos Seguir aqui Em direção Ao rebanho Das ovelhinhas E Infelizmente Nós vamos fazer A chacina Mas Tem uma boa razão Porque As ovelhas Dão Muita experiência Muita experiência Mesmo Uma boa dica É você olhar Para onde você vai Começar atacando Para onde você vai Atacar As ovelhas Se você atacar De lá De lá de baixo Para cá Elas vão correr Para cá Então eu vou Atacar daqui Para que elas possam Correr lá para baixo Lá vão elas Só espera Ih rapaz Acabei errando Ficou presa Lamento Ai Droga Não 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 Ai Não Ai Que porcaria Sério Nossa Peguei Eu hein Mano do céu Deixa eu pegar rápido As minhas lanças Pessoal Antes que eu As perca Beleza Depois disso É só pegando couro Eu vim aqui Literalmente pelo couro normal Não pelo couro Pelo couro peludo E nem pela Carne crua de cordeiro Vocês podem perceber Que ele dá Muito couro peludo Muita carne de cordeiro E você pode ficar Pesado Então é o seguinte Se você for Para uma região gelada Né Porque aqui você tem Acesso a Vários tipos de região Né Daqui da Highlands Se você for Para a região gelada Lembra daquele baú Que eu fiz Você vai pegar Esse couro peludo Levar até o baú E guardar Mas se não Cara Você joga fora Se você for Lá para baixo Para o terreno Das megalâneas Se você for Ficar na Redwood Ou até mesmo Se você for Ficar Ir para o deserto Cara Não tem Porque você Ficar com Com couro peludo Joga fora Aqui ele demora Oito minutos Para assar Carne de cordeiro Você pode Simplesmente Fazer uma Uma Fogueira no chão E já Tentar Assar O máximo Que você conseguir Como eu não vou Fazer isso Tchau Para tudo Eu também Não vou Ficar nessa região Não vou Pegar os carnívoros Daqui Dessa região Pelo menos Não por enquanto Então não há Necessidade De eu ficar Como vocês podem ver Já está de dia O gama Está ligado Então É só escrever Gama novamente Gama com dois M's E a gama Volta ao normal Pessoal Vou terminar De matar Todas as ovelhas Eu acabei de matar Primeira No nível 6 Vamos ver Quanto de nível Que eu vou passar aqui Pessoal Seguinte Eu já passei Vou passar aqui Mais um nível Estou no nível 9 Quer dizer Falta apenas um nível Para chegar no nível Que realmente Eu quero Vou fazer a bolhadeira Apesar que eu não vou usar Já vou deixar ela Desbloqueada aqui Para mim E é o seguinte Olha só Isso é que eu estou Jogando as coisas fora Viu Isso aqui é que eu estou Jogando fora Olha só Caraca carne Quanta carne Meu Deus do céu Tem uma palha aqui Eu precisei pegar palha Um pouquinho de madeira Peguei sílex Porque o machado Quebrou Algumas vezes E olha só A quantidade de couro Que eu já peguei Já estou com Com 610 De couro Cara E ainda tem Uma ovelha aqui Isso tudo Porque eu estou Matando as ovelhas Aí elas descem Aí eu mato elas ali E quando eu subo Tem mais ovelha aqui Aí uma delas Sobe para lá E quando eu vou pegar Tem mais ovelha lá Então aqui realmente É um lugar muito cheio De ovelhas Então é o seguinte pessoal Por que eu mato ovelha? Primeiro Ela dá uma experiência bacana Sério Ela dá uma experiência Muito generosa Para mim Ainda mais que eu estou Caçando sozinho Eu consigo acompanhar a ovelha Enquanto ela corre Eu tenho tempo de Eu que sou meio Cegueta na mira Eu tenho tempo de Mirar para a ovelha Para acertar ela direitinho Vocês podem perceber Que eu estou pegando Carne coro peludo Da beça aqui Meu Deus do céu Vai dar muito coro mesmo Bom Eu já vou jogar Até tudo fora aqui E por que não Eu vou pegar um tri Que eu vou matar Parasauro Ao invés de Me arriscar aqui Nas ovelhas Primeiro pessoal O Parasauro Ele corre mais rápido Do que eu Pelo menos por enquanto Ele não é tão difícil De se pegar Vamos ser honestos Ele não é tão difícil De se pegar Vamos ver se consigo Pegar um pouquinho De ser daqui Só que o Parasauro Ele tem um problema Ele não morre tão fácil Com as lanças Então tem que fazer Muita lança Atirar E ele realmente É um pouco mais rápido Então pode dar Um pouquinho mais de trabalho Que você pegá-lo Não é impossível Claro Mas ele foge Você não acha ele também Com tanta abundância Aqui A não ser nas praias Você também poderia Tentar matar Trike Mas o Trike Ele é muito mais complicado Porque ele tem mais defesa Ele te ataca de volta Então a menos que você Esteja com alguns companheiros Cara Eu não aconselho você A matar Trike Para subir de nível Então realmente A melhor escolha Nesse caso pessoal Nesse caso Presta atenção Nesse caso Aqui é óbvio Por termos de quantidade Por termos de recurso E olha só Eu faço a festa Aqui ó Estou pegando cenoura Estou pegando tudo Ao mesmo tempo Então realmente É muito muito bom E eu vou conseguir Passar para o nível 10 Apenas fazendo isso Pessoal Realmente Não tem tanto segredo Sabe De aqui A única dificuldade Que talvez vocês tenham Por exemplo Em alguns servidores É encontrar essa área Aqui tomada Sabe De bases E aí o spawn Acaba As bases Acabam suprimindo O spawn Das ovelhinhas Então por isso Você pode Às vezes Ter um pouco De dificuldade Para encontrar Mas quando você acha Você acha tipo Várias ovelhas De uma vez Entendeu Aqui eu já terminei Com todas lá de baixo E as do meio E tinham mais algumas Aqui em cima Vamos ver se spawnou Eu acho que não deu tempo De spawnar ovelhas não Mas eu vou só dar uma olhada Então realmente Compensa mais Você atacar Acabar Upando Com ovelhas Do que você Tentar Fazer Várias 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 Lanças E acabar Se perdendo Na caçada Contra Parasauro Tem mais uma ovelha Ali em cima Provavelmente Ali perto Eu vou conseguir Encontrar outro rebanho Outra ali Também no mato Tá vendo Então é muito Mais abundante Ovelha Do que Parasauro E cara Olha Mais uma Três Tu tá vendo É disso que eu tô falando Claro que tem que tomar cuidado Com o alossauro Eu não sei se tem o alossauro Pra cá Pessoal Eu tô aqui Acabando com a última Das três ovelhas E Tem um brotossauro Em cima de mim Sério Eu vou comer uma carninha Aqui Essa carne durou Também É a primeira vez Que realmente Eu estou passando Fome Como vocês podem ver Minha picareta Também já era Minha tocha Também já era As coisas aqui Tudo se acabaram Deixa eu ver E quanto tempo eu fiz Isso em dois dias Praticamente São cinco e trinta e sete Da tarde E eu já posso Passar pro nível Aqui Pra ter Como é que se diz Pra Pra conseguir Domesticar o cavalo Pra quem não sabe O cavalo Você só pode Domesticar ele A partir do nível Dez Então Eu já estou Aproveitei né No meio de todo esse processo Eu acabei já Coletando aqui Trinta e quatro Cenouras Olha ele aqui pessoal E é unicórnio Mesmo velho Eu acho né Sim é unicórnio Cara Quem diria velho Esse vídeo aqui Teve até unicórnio Mano Você está doido Então é o seguinte Pessoal Domesticação De unicórnio Exatamente Igual Domesticação De cavalo Chega de mansinho E Aperta o C Aqui Né Se abaixa De alguma maneira O cavalo Talvez Eu não curto muito Domesticar o cavalo Pra ser sincero Porque Eu não sou tão bom Opa Montei E dei a cenoura pra ele Pronto Só porque eu falei Vai passar aqui 18 níveis Pessoal E está com 29% Da domesticação dele Eu espero que ele não Caia lá embaixo E não morra Nossa Domesticação Caiu a zero Sério Ele está me boicotando Sério mano Domesticação Caiu pra zero Vocês viram Eu não fazia ideia Que isso acontecia Então pelo jeito Vou ter que começar A alimentá-lo Novamente Ele acabou tomando O dano aqui E que droga Que droga Só pra prolongar Um pouquinho mais o vídeo Mas É o seguinte Agora ele está com 12% Então eu vou pular aqui Então Até o momento Onde eu domestico ele Então Pronto pessoal Maravilha O unicórnio já está Selado Eu estou morrendo De frio E eu preciso subir Lá pra cima Mas eu não vou subir Pra lá não Vou encerrar o vídeo Por aqui mesmo Então Depois que você consegue Pessoal O cavalo Atinge nível 10 Consegue cavalo Vocês podem ver Que não precisa de cela Nem nada Cara você está pronto Pra ir Pra qualquer um lugar Pra qualquer lugar Que você quiser Pra escolher um lugar Pra sua base Você pode Ir pra Redwood Você pode ir Pra Praia do Gelo Você pode ir Pra Praia das Megalâneas Cruzar lá Pra ver Se você acha um lugar Um pouco mais calmo Você pode ir Pro deserto também Então Ou você pode Simplesmente ficar aqui Nesse lugar Onde eu estou agora Vou colocar o Gama 4 Novamente aqui pessoal Só porque né Ninguém merece Bom E assim pessoal Que sobrevive Lembrando que Dependendo do servidor Que você estivesse O rate for mais alto Você consegue fazer isso Muito mais rápido Do que eu Eu fiz aqui em dois dias Mas você Menos de 48 horas Mas você pode fazer isso Com o rate Muito mais alto Do que eu E conseguir isso Muito mais facilmente Certo pessoal Espero que vocês tenham gostado Aprendido alguma coisa Deixa o like Compartilha É claro Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar Com mais um vídeo De Ark Survive Evolved E que a força Esteja com você Sempre E que a força A força A força A força Obrigado.